É só escolher o seu carro, conversar com um dos consultores de vendas, porque a Unimais Veículos tem sempre uma excelente negociação para você. Tem facilidades no financiamento, são três lojas em Campinas, mais de 300 opções em seminovos multimarcas. Um dos carros mais vendidos do Brasil é o HB20 Sedan, esse 1.6 Comfort Plus automático, 2016, R$ 45,900 à vista, ou uma entrada, mais 48 parcelas de R$ 999. Gostou do carro? O WhatsApp aqui da Loja 1, para você já conversar com a equipe, é o 974081298. Tem oferta também no Línea 1.8 LX 2011, R$ 26,900 à vista, ou entrada, mais 48 parcelas de R$ 599. Loja 1 da Unimais Veículos, aqui nas Amoreiras, R$ 3.247. O WhatsApp é o 974081298. Se você indicar a Unimais Veículos para algum amigo ou familiar ele fechar negócio, você ganha R$ 300,00 pela indicação. Unimais Veículos, mais ofertas para você.